essa questão do renda cidadã. Todos nós achamos importante ampliarmos a transferência de renda para as pessoas mais humildes e mais pobres. Essa foi uma tônica do governo de Lula e de Dilma com o Bolsa de Família. No entanto, não é justo que esses recursos sejam retirados de áreas importantes, como o pagamento de precatórios, em que boa parte deles é resultado de decisão judicial para definição de aposentadorias e pensões. Portanto, são recursos para pessoas desprovidas de grandes posses. Segundo a retirada de recursos do Fundeb, que na verdade foi uma conquista, uma luta da sociedade, uma prioridade dada à educação. E o Fundeb vem, ao longo do tempo, mostrando grandes resultados, como agora a avaliação nacional do IDEB, de modo que também é um grande equívoco retirar recursos da saúde para financiar outros programas. Além de que, isso vai consubstanciar o processo de contabilidade criativa, como se diz, uma pedalada que pode gerar problemas sérios para o governo, que na verdade estaria aplicando um calote, rompendo com o teto de gastos, porém por meio de uma maquiagem. Nós somos favoráveis a se romper o teto de gastos, mas queremos que isso seja feito formalmente com uma emenda constitucional e que garanta que se possa fazer política pública no Brasil, e não dessa forma por intermédio de uma maquiagem. Na verdade, o governo tem vínculos fortes com o setor financeiro, com os ricos desse país. Por exemplo, ao invés de adotar uma reforma tributária que pudesse cobrar impostos de quem tem grandes fortunas ou até mesmo cobrar imposto da aferição de lucros e dividendos de acionistas de empresas, prefere tirar dinheiro daqueles que já têm tão pouco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.